Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Partitura e Teclado Fácil. Eu sou o professor Elvis Chaves, sou professor de música, professor de teclado e estou nesta profissão há aproximadamente 20 anos. Eu acho que vocês já devem saber disso. Pois bem, a partir desse vídeo, na verdade é uma playlist que eu quero montar juntamente com vocês, um curso completo sobre formação de acordes. Eu percebo aqui na escola que muitos alunos, muitas pessoas que começam a estudar, elas têm uma dificuldade muito grande com essa questão da teoria musical, formação dos acordes. Todo mundo quer decorar acordes. Acordes não se decora, a gente não memoriza acordes. Nós precisamos entender como eles funcionam, como eles são montados, qual a estrutura, quais os tratados harmônicos que são utilizados. Pois bem, para nos ajudar nessa formação desse conhecimento, eu vou utilizar o meu dicionário de acordes, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a capa do meu dicionário e ele é composto por mais de 700 acordes prontos para você utilizar no seu teclado arranjador, que são esses teclados que têm ritmo e o interpretador de acordes do lado esquerdo. A gente vai falar sobre isso também. Bem, nesse dicionário você vai ter uma lista completa de acordes prontos. Você nem precisa entender de acordes. Basta abrir o dicionário, olhar e imitar. Mas, como eu disse, o ideal não é que você memorize, que você possa compreender e ganhe agilidade, ganhe habilidade através do conhecimento. Então, você é plenamente capaz de montar os acordes não porque decorou, mas porque você compreende como a estrutura deles é formada, como é feita a estrutura. Então, nós vamos estudar 35 tipos de acordes. Cada página do dicionário retrata um tipo de acorde. E a gente vai trabalhar uma página por vídeo. Então, é uma série bem longa para isso, para que você não perca nada. Eu convido você a fazer a inscrição no canal e ligar o sininho. Isso é muito importante para que você não perca nenhum detalhe. Esse vídeo vai ser mais longo. Então, se você não é muito interessado nessa questão da teoria, da explicação com o professor e tal, eu acredito que você não vai gostar muito. Você é daqueles que é dinâmico, pragmático e tal. Eu convido você a não acompanhar. Mas, se você quiser aprender como os acordes são formados, fique até o final, acompanhe vídeo a vídeo, porque vai ser tudo bem detalhado e, principalmente, vai ser gratuito. Eu não vou cobrar nada. Só vou pedir a sua colaboração na aquisição do dicionário. O link para a aquisição vai estar aqui na descrição e nos cards que vão aparecendo aqui durante os vídeos. Então, para ter acesso ao dicionário, que é esse material que você está vendo aqui, você pode adquirir. Ele está na plataforma Hotmart. Quando você for adquirir, por favor, preste bem atenção no cadastro, para que você coloque o e-mail correto, a senha, anote sua senha, porque muitas pessoas costumam cadastrar o e-mail errado, esquecem a senha e depois botam a culpa neste professor. E este professor não tem culpa nenhuma, certo? E também não vou estar aprovando o reembolso de pessoas que fizeram o download e estão de posse do material. Então, por favor, não usem o jeitinho brasileiro, não sejam malas, não sejam pilantras, e respeitem o trabalho do professor. Quando você adquirir, é um valor pequeno, é um valor que serve para contribuição e continuidade, manutenção do nosso canal. E, é claro, a gente não compra feijão de graça, não é, meu caro? Então, vê se respeita aí o trabalho da galera. Eu estou falando isso aí porque quem vende material na internet costuma levar uns calotes desse. E isso é uma coisa bem chata, mas, enfim, vamos pular essa parte aí, que isso aí é coisa de brasileiro fazer o quê? Vamos falar um pouquinho sobre o dicionário. Esquecer um pouquinho essa questão de brasileiro. Enfim, o que é que você vai encontrar no dicionário? O meu índice aqui, esse índice que está aqui do lado, você vai conseguir perceber que página a página é retratado um acorde, um tipo de acorde. Acorde maior, acorde menor, página 3, acorde diminuto e tal. E eu vou estar descrevendo para você página a página, mostrando no teclado como você deve utilizar, como você deve formar esses acordes. Lá no finalzinho, a gente fala também um pouquinho sobre... Deixa eu ver aqui, na página 36. Está um pouquinho aqui abaixo de mim. Eu vou ler aqui, ó. Dicionário de acordes universal completa em tabela. Eu vou mostrar isso aí quando chegar a hora. Tem uma tabela onde você vai ter todos os detalhes, nomes, cifras, notas dos acordes, tudo bem detalhadozinho para que você possa fazer a montagem do acorde. E na página 66, a gente tem aqui os campos harmônicos. Mas está na hora da gente começar a falar sobre o acorde de hoje, né? E nós vamos falar hoje sobre os acordes maiores. Deixa eu sair aqui da frente. Pronto, saí da frente. O acorde que nós vamos falar hoje, o tipo de acorde que a gente vai conhecer, é o acorde maior. O que é que eu posso falar sobre os acordes maiores? Antes de começar a detalhar nessa página. O acorde maior, a tríade maior, é conhecido também como tríade. Tríade porque tem três sons, três notas. Então, sempre que você ouvir alguém falando sobre tríade, quer dizer acorde, significa um acorde com três sons. Essa tríade, ela é uma tríade básica. Isso quer dizer que ela serve para a formação de outros acordes. A alteração dessa tríade maior, ela dá origem a outros acordes. Então, se você conhecer bem a estrutura de um acorde maior, você compreende a estrutura de outros acordes, até dos menores, até dos diminutos. Mas a gente vai estipular o seguinte, que existem pelo menos quatro tipos de tríades básicas, que são os maiores, as tríades maiores, as tríades menores, as tríades com quinta aumentada e as tríades com quinta diminuto. Esses acordes também, esses últimos, são conhecidos como menores com quinta diminuto. Todos esses detalhes a gente vai destrinchando aí durante as aulas, durante o nosso curso que a gente vai fazer. Vamos falar sobre o título, sobre a descrição de cada página. No dicionário, você vai encontrar, obviamente, dicionário de acordes universal. Esse é um título padrão em cada página. Em seguida, você vai ter o tipo do acorde que vai ser demonstrado nessa página, que é o acorde maior, no caso. E o tratado harmônico, são os intervalos que compõem esse acorde. E aqui mora um grande problema. A maioria das pessoas, por não estudar teoria musical, eles não sabem o que é um intervalo. Então, o que é uma tônica? O que é uma terça maior? O que é uma quinta justa? Isso é um grande problema, porque é justamente aí que mora a sua incapacidade de formar os acordes. Pelo fato de você não querer estudar teoria musical, você vai querer decorar todos os acordes e isso é bem mais difícil. A partir do momento que você estuda teoria, entende de intervalos, você passa a montar esses acordes sem muitas dificuldades. Mas, para facilitar a vida de quem não conhece sobre os intervalos, a gente coloca aqui embaixo a composição desses intervalos. Semitons e tons. No caso aqui, eu escolhi semitons. Eu vou mostrar isso como é que você vai utilizar no teclado já já. Então, por exemplo, o tratado harmônico de um acorde maior, de uma tríade maior, é a tônica, ou seja, a nota fundamental. Alguns professores não gostam de chamar de tônica, gostam de chamar de fundamental. A nota fundamental ou tônica é aquela nota que dá nome ao acorde. Então, se você vai montar, por exemplo, o acorde de mi maior, quem é fundamental? O mi. Ah, o acorde de si sustenido. Quem é fundamental? Si sustenido é a nota si sustenido. Mas, tem gente que vai dizer, ah, mas si sustenido é dó. Claro, são inarmônicos. Si sustenido e dó são a mesma nota, o mesmo som. Porém, eles têm nomes diferentes e você deve respeitar isso. Se o acorde pedido é de si sustenido, monte como se fosse si sustenido. Que, na verdade, não é fosse. Ele é um si sustenido. A terça, que está escrito aqui, mais 3M. O que é isso? 3M significa terça maior. Infelizmente, a gente não pode fazer um curso aqui de intervalos. Mas, seria bom que você fizesse uma leitura complementar sobre isso. Mais uma quinta justa. Isso aqui seria a terceira nota do acorde. Então, aqui nós temos 3 notas importantes. São as 3 principais notas do acorde. 3 principais não, as 3 únicas. A primeira, que é a tônica fundamental, a que dá nome ao acorde, a terça e a quinta. Para fazer essa conta, é muito simples. Você pega, por exemplo, a fundamental, que pode ser Mi. Então, Mi é a fundamental. Quem vai ser a terça? Aí você conta assim, Mi, Fá, Sol. Sol vai ser essa terça. E a quinta, quem vai ser? Você vai contar de Mi até a quinta. É Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, no acorde de Mi, eu vou ter um Mi, um Sol e um Si. Aí, preste bem atenção. Dessas 3 notas, a única que não pode sofrer alteração é o Mi. O Mi não pode ter sustenido, não pode ter bemol, no caso. Porque ele é a fundamental. O Mi é a nota que não muda. Então, as outras podem mudar? A terça e a quinta? Sim. O Sol pode ser Sol, pode ser Sol sustenido, pode ser Sol bemol. O Si pode ser um Si sustenido, um Si ou um Si bemol. E isso você vai decidir utilizando os intervalos. Para quem não conhece os intervalos, usa a composição. E a partir daqui, eu vou utilizar o teclado para tentar demonstrar para vocês como é que isso vai funcionar. Vamos lá. Vou aproximar aqui. senão vocês não vão me ouvir, né? Olha só. Eu diminuí aqui a página do dicionário e vou utilizar como exemplo o acorde de Dó, que é mais fácil. Certo? Então, preste bem atenção. O que é que nós temos aqui no tratado? Tônica, terça maior e quinta justa. Para muita gente isso é grego, isso é chinês, as pessoas não entendem isso. Então, quem tem posse do dicionário de acordes pode utilizar o tratado harmônico, que são os intervalos, ou pode usar a composição que está aqui embaixo. Certo? E como é que vai funcionar isso aqui? Então, engraçado o que o pessoal faz. Mas, professor, eu comprei o dicionário, o acorde já está aqui pronto, eu só faço copiar. Amiguinho, amiguinho, pequeno tecladista, faça por onde aprender, tá? Faça por onde entender como é que a estrutura do acorde funciona. Isso vai ajudar você a longo prazo. Isso ajuda, né? Isso faz com que você se torne um músico mais habilidoso, com certeza. Se você perceber aqui, a formação do acorde tem a fundamental, que no caso do dó vai ser a própria nota dó. Você vai pegar aqui a nota dó. A terça, um, dois, três, vai ser a nota mi. E a quinta vai ser um, dois, três, quatro, cinco, a nota sol. Veja que eu montei o acorde contando a partida fundamental. Aqui deu certo. Tranquilamente, sem problema nenhum. Quando eu ligo aqui o auto acompanhamento, que vou lá no meu, na tela do meu, do meu teclado e boto essas três notinhas, o meu teclado vai botar um C, que é o C de dó maior. Para quem não conhece, passe a conhecer as cifras. C em música significa dó maior. Vai dar super certo, né? Mas se você colocar o Ré, por exemplo, Ré fundamental, aí você conta um, dois, três, deu Fá. Aí, um, dois, três, quatro, cinco. Deu Lá. Quando você coloca aqui, vai dar Ré menor. Mas o que a gente está querendo é Ré maior. E agora, como é que faz? Como é que eu conserto isso? Aí, para isso, você usa a composição do acorde, né? No caso, aqui é quatro semitões e três semitões. Aí, como é que isso funciona? Bem, falando sobre o acorde de dó, esse acorde que está aí no centro, aqui na setinha, para quem não está vendo, a letra C. Vamos fazer umas contas aqui. Quatro semitões da fundamental para a terça. Então, eu tenho que pegar a fundamental e contar um, dois, três, quatro. Você vai perceber que eu coloquei quatro semitões de dó até mi. Depois, um, dois, três. Coloquei da terça para a quinta três semitões. com isso, eu formo um acorde de dó maior, ok? Você vai encontrar isso em outros vídeos, com certeza. É bom que você saiba disso de forma plena. Todo acorde maior é formado por essa composição. Quatro semitões, três semitões. Com isso, você monta qualquer acorde. Mesmo estando de posse de um dicionário cujas notas já estão marcadas de vermelhos para cada acorde, se você passa a conhecer e a formar cada um de forma autônoma sem ter que consultar, você com certeza se torna um músico mais rápido. Vamos montar outros acordes utilizando essa formulazinha. Quatro semitões e três semitões. Vamos montar aqui o acorde de lá bemol. É esse primeiro acordezinho aqui da seta. Lá bemol, preste bem atenção aí no teclado, certo? Você vai ter aqui, repare. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Mas a fundamental não é lá, a fundamental é lá bemol, é só você descer. Perfeito. Agora eu vou contar assim, um, dois, três, quatro semitões. Em seguida, mais três semitões. Um, dois, três. Que é justamente o que manda a composição do acorde maior que está lá em cima, certo? É só você dar uma olhadinha. Então, da fundamental para a terça, eu tenho quatro semitões. Da terça para a quinta, eu tenho três semitões. Eu falei quatro ou três? Vamos repetir. Da fundamental para a terça, quatro semitões. Da terça para a quinta, você tem que ter três semitões. E os nomes das notas? Quais são, que nomes essas notas vão ter? Obviamente, a primeira vai ser um lá bemol. A terça vai ser um dó. E essa daqui? Que nome eu posso dar a ela? Vai ser um ré sustenido ou um mi bemol. Ela pode ter dois nomes. Para decidir entre os nomes, você não pode usar qualquer nome. Você tem que dar o nome certo. Você tem que dar o nome da quinta de lá. Porque esse acorde ele é formado por três notas, três notas específicas. quem seria a fundamental de lá bemol? Lá bemol. Quem é a terça de lá bemol? Aí você conta lá. Eu costumo dizer para os alunos assim, se você contar olhando para o teclado, você se lasca, você erra. Então, conte sem olhar para o teclado. Lá bemol, si, dó. Pronto, a terça vai ser o dó. Quem vai ser a quinta? Lá bemol, si, dó, ré, mi. Deu mi. Mas, professor, eu estou tocando a tecla preta, mas essa tecla preta na verdade é uma alteração da nota mi. O mi ele teve que descer para poder formar ou fazer parte desse acorde. Então, o nome correto que você deve dar a esse acorde não é ré sustenido e sim mi bemol. Mas, professor, dá no mesmo? Dá. Dá no mesmo. Só não faça isso numa prova de concurso, numa prova de seleção, numa prova da escola de música. Se você estiver formando um acorde de lá bemol, estiver fazendo uma prova e você colocar que essa nota é um lá bemol, que esse é um dó e que esse é um ré sustenido, você vai perder a questão. Você vai errar. Certo? Então, estou só avisando. Tanto faz, ó, na sua vida prática, tanto faz. Mas, se você estiver fazendo uma prova de seleção, se você estiver fazendo algum concurso, alguma audição, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Não dê o nome errado às notas de uma tríade. Ok? Vamos ver mais um. Como é que a gente forma aí o acorde de lá, lá maior, né? Esse acordezinho que está aqui no centro. Se você perceber, tem um lá. Olha a tecla preta aqui, ó, de vermelho. Que tecla preta é essa? É um dó sustenido ou um ré bemol? Vamos falar disso de novo. E um mi. Ah, mas aqui já está tudo pronto. É só você olhar, né? E imitar. Ótimo. Certo. Mas não fique só nisso. Procure entender, monte e pratique para que você não tenha que estar consultando o dicionário o tempo todo. Como é que se monta o acorde de lá maior, então? Usando o tratado e a fórmula que está logo aqui acima, né? Fundamental é lá. Quem vai ser a terça? Lá, si, dó. Quem vai ser a quinta? Lá, si, dó, ré, mi. Muito fácil. Só que eu tenho que conferir a composição. Lá, dó, mi. Será que de lá para dó eu tenho os quatro semitões que tem que ter em um acorde maior? Vamos contar. Lá, zero. Um, dois, três, quatro. O dó tem que subir, né? Para que você tenha a composição de quatro semitões entre a fundamental e a terça. E de dó sustenido para mi você tem que ter três semitões. então um daqui para cá um, dois, três. Então o acorde vai ficar assim, Lá, dó sustenido e mi. Aí essa tecla aqui, por que eu estou chamando ela de dó sustenido e não de ré bemol? Aquela velha história que eu estava explicando ainda há pouco. Quem é a terça de lá? Lá, si, dó. A terça vai ser dó e não ré. Então o dó sustenido é uma alteração da tecla dó e não da tecla ré. Ok? Esse é o acorde de lá maior. Vamos montar o acorde de si. Esse acorde ele está um pouquinho abaixo. Está aqui, o acorde de si maior. E eu quero aproveitar para falar sobre uma limitação que o teclado arranjador tem. antes da gente começar a montar esse acorde você precisa ter ciência de que a área de auto acompanhamento do seu teclado ela é acionada por meio de um botão especial. É um botão que todo teclado arranjador tem que pode ser chamado de acompanhamento. Aqui no meu Yamaha ele vem com uma abreviação ACMP. Então quando eu ligo esse botão ele liga a área de auto acompanhamento. Então dessa tecla aqui, desse fá sustenido aqui para baixo é a área de interpretação de acordes. Daqui para frente piano ou timbre que você escolher trompete sax mas daqui para baixo tudo isso aqui vai ser para a interpretação de acordes. Então o acorde de si quando a gente montar você vai ver que ele vai ficar no limite. É o último acorde é o limite da área de auto acompanhamento. se esse acorde se transformar em uma tétrade a gente vai ter que fazer uma inversão e a gente vai ver isso quando chegar na página que tem as sétimas ou sextas aqui do nosso dicionário de acordes. Vamos montar o acorde de si. Quem é a fundamental? O si. É isso? Quem vai ser a terça? Si, dó, ré. Quem vai ser a quinta? Si, dó, ré, mi, fá. Então nós temos fundamental si, a terça ré e a quinta fá. Mas esse acorde não é o acorde de si maior. Quando você botar isso lá no seu dicionário de acordes você vai ver que ele não vai obedecer. Ele não vai reconhecer. Certo? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que ajustar essas notas de acordo com o tratado harmônico dessa página que é do acorde maior. Então o que é que eu tenho que ter da tônica da fundamental para a terça? Uma terça maior no caso, né? Para que essa terça seja maior você precisa ter quatro semitões aqui. Então se você conta um, dois, três, opa, só tem três. Então quatro. o ré vai ter que subir. E para subir eu tenho que aplicar nele o quê? Um sustenido. Então passa a ser ré sustenido. Aí lembra que a quinta deu fá? Vamos mudar aqui. Vamos contar para ver se tem que mudar. Então estou no ré sustenido. Um, dois, três. O fá vai precisar subir meio tom. E para ele subir qual é a alteração que eu uso? O sustenido. Então a gente vai ter aqui si maior na sua posição fundamental. A gente vai falar sobre essa questão de posição já já. Então o acorde de si é formado por si, por ré sustenido e fá sustenido. Muito cuidado para não chamar de si. Mi bemol não faz isso. Sol bemol também não. Está errado. Mas por que, professor? Não é a mesma coisa? Eu volto a dizer. É. É a mesma coisa. Mas não faça isso numa prova. Não faça isso numa seleção. Não faça isso num concurso. Se você está estudando música numa escola, professor, você está fazendo uma prova, preste atenção na questão do nome das notas. Não faça a conta errada. Ok? O acorde de si é formado por si, por ré sustenido. Por que ré sustenido? Porque ré é a terça de mi. Faz parte do acorde. Fá sustenido é a quinta. Por que não sol? Porque sol não é a quinta de si. Sol é sexta. Ok? Então, o acorde, as notas do acorde tem que levar o nome do grau que ele pertence em relação a fundamental. Então, si tem como terça ré tem como quinta fá. É assim que funciona. Pois bem, em cada página, você vai... Essa aqui, no caso, está falando sobre os acordes maiores. Mas a gente ainda tem muita coisa aqui para falar sobre os acordes. Nessa página, que é a página número 1 do dicionário de acordes, você vai ter a estrutura dos acordes formadas por ordem alfabética, por assim dizer. Então, na página 1 a gente tem aqui, acorde de lá bemol maior em seguida, o acorde de lá maior, o acorde de lá sustenido maior. Se você prestar bem atenção, a diferença entre esses acordes é de um semitom. Como assim? Quando você monta o acorde de lá bemol, ou olhando pelo dicionário, ou fazendo a conta, como eu mostrei ainda há pouco, você vai perceber que para sair do lá bemol para o lá, você tem que fazer apenas uma subida de um semitom. Então, lá bemol vira lá, dó vira dó sustenido, e o mi bemol vira mi. Aí você tem o acorde de lá, que é o acorde do centro. Para fazer o lá sustenido, é só você pegar o lá, subir para lá sustenido. O dó sustenido vai virar ré. Muitas pessoas dizem que vai ser ré, mas na verdade é dó dobrado sustenido. E a nota mi vai virar fá, mas na verdade não é fá, é fá, é mi sustenido. Essa questão dos nomes seria muito bom que você estudasse teoria musical com o seu professor. Não é tão simples explicar agora na formação dos acordes o nome das notas. Isso aqui faz parte de um assunto anterior, que seria enarmonia. E também sinais de alteração. Não existe somente o sustenido e o bemol. Existe o dobrado sustenido e o dobrado bemol. E esses sinais não aparecem tanto na melodia. Eles aparecem mais na harmonia, ou seja, na formação dos acordes. Então você vai perceber que, continuando, lá bemol, subindo meio tom vira lá, subindo meio tom vira lá sustenido. Esse detalhamento do nome das notas, a maioria dos professores e de cursos online, eles não explicam. Essas dicas que você vê na internet, eles só dizem assim, olha, suba, meio tom, desça meio tom e aí você vai ter o acorde formado e tal. E ele não explica essa questão das notas, do nome das notas. O mesmo vai acontecer com o acorde de Si, que usa Si como base, como fundamental. Aqui no dicionário você vai sair do Lá para depois o Si. E o Si, você vai ter Si bemol, subindo meio tom, Si, subindo mais meio tom, o Si sustenido. E aqui tem um problema. lembra que eu falei da questão do limite, que essa nota aqui é o limite? Quando você passa para o Si sustenido que vem para o acorde de Dó, que são enarmônicos, você vai perceber que Si sustenido e Dó são, na verdade, o mesmo acorde. Porém, ele tem duas possibilidades de nomes, Si sustenido, maior ou Dó maior. E esse Dó maior aqui, ele não vai poder ser feito aqui, por quê? Porque esse Sol, ele está fora da área dos acordes, então você vai ter que fazer ele aqui embaixo. Ou, por meio de uma inversão que a gente vai falar já já. Depois eu vou ter Lá bemol, Si bemol e vamos ter o Dó, o Ré bemol, o Mi bemol, o Fá bemol, o Sol bemol. Eu estou falando bemol, mas, se você perceber que a ordem é alfabética, né? A, B, C, D, E, F e o G e as suas alterações, sustenido e bemol. Para quem não gosta de estudar, para quem quer tudo prontinho, você adquire o dicionário de acordes e usa as fotos dos acordes, né? E vai montando sem precisar estar fazendo conta, mas é como eu disse, quem aprende, quem faz por onde estudar estrutura, acaba se tornando um tecladista mais ágil, mais consciente. Isso é muito bom. Principalmente quando a gente fala de inversões. Vamos falar de inversões agora. Você lembra que, não sei se o seu professor ou o curso que você faz, tem muita gente que chega aqui e faz assim, ah, eu tenho muita dificuldade com as inversões. Ah, eu não consigo criar as inversões e tal. É, o problema da inversão, a base desse problema está na memória, está na memorização. As pessoas querem decorar, então a gente ensina um acorde, os primeiros acordes ao pessoal que está estudando e eles, só que a gente explica também a estrutura. Então, eles não olham para a estrutura porque eles dizem que é difícil. Ah, é matemática. Ah, isso é muito complicado. Eu já tive alunos aqui que quando eu comecei a contar um, dois, três, quatro ele saiu, pulou fora. Não, porque é matemática. Fica complicado, você precisa enfrentar essa sua limitação, né? E essa matemática é bem básica, é só contar um, dois, três, quatro e outra coisa, está tudo no dicionário de acordes. Se você esquecer, dá uma olhadinha lá na composição e você, com o tempo você não memoriza, sabe? Não é questão de memorizar, é se familiarizar. Você passa a entender a estrutura. Estude melhor com o seu professor, tá? Não esqueça disso. Tenha sempre um bom livro de teoria aí em mãos. Pois bem, dando continuidade, vamos falar sobre inversão. Quando a gente monta um acorde na sua posição fundamental, posição fundamental é quando ele começa pela nota fundamental. Exemplo, acorde de dó maior. A primeira nota desse acorde, a nota mais grave, é o dó. Em seguida, você vai ter o mi, depois você vai ter o sol. Eu vou baixar aqui o volume para não atrapalhar a minha voz. Tá aqui. Esse é o acorde de dó na sua posição fundamental. E como é que eu sei que ele está na fundamental? Porque ele começa, aqui a nota mais grave é o dó. Ah, o acorde de ré, ré maior. Ele está aqui, fundamental. E como é que eu sei que ele é maior? Porque da fundamental para a terça, eu tenho quatro semitões. Isso aqui é uma terça maior. Se tiver quatro semitões, é uma terça maior. Então, repare. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro. Consequentemente, aqui vai ter três. Um, dois, três. Veja que isso é o que está sendo dito lá em cima no tratado harmônico. Da fundamental para a terça, tem que ter quatro semitões. Da terça para a quinta, tem que ter três semitões. Veja que isso é bem recorrente. Eu falo isso várias vezes, porque é isso que você precisa memorizar. É isso que você precisa se familiarizar para reconhecer que um acorde é maior. O acorde de, deixa eu ver, mi bemol. Está aqui, mi bemol. Fundamental. Aí, a gente monta o acorde aqui. Ele está na sua posição fundamental. Como é que eu sei? Porque ele começa pela nota mi bemol. Então, isso caracteriza um acorde em sua posição fundamental. Como é que eu faço as inversões? Bem, inverter um acorde, gente, é nada mais, nada menos do que você pegar a nota mais grave e jogar ela uma oitava acima ou a nota mais aguda e jogar ela uma oitava abaixo. Ah, professor, eu já sei disso. Eu já aprendi isso com o meu professor, com a minha escola e tal. Ótimo. Pratique. Pratique. O segredo de se tornar um bom ciclista é pedalar. É subir ladeira. É descer ladeira. É passar para o buraco. Não é uma coisa que você explica e aprende olhando. Você precisa fazer. Aqui é a mesma coisa. Você só vai melhorar praticando. Então, se eu sei que para inverter um acorde eu tenho que pegar a nota inferior e subir, assim eu o faço e obtenho a primeira inversão do acorde em questão. No caso, aqui é o acorde de dó. Então, se eu tenho aqui o acorde de dó e subo uma oitava você vai ter a primeira inversão ou posição de terça. É quando ele começa pela terça. Aqui, ó. Pela terça de dó que é mi no caso. Lembra disso? Dó é fundamental. A terça vai ser o mi e a quinta vai ser o sol nesse acorde. Fiz a inversão. Estou aqui na primeira inversão do acorde de dó. Note que quando o acorde está invertido aparece essa essa coisa aqui no meio duas teclas no meio o acorde fica meio que desproporcional desequilibrado, né? Quando isso acontece com certeza você está diante de uma inversão certo? Se você pegar aqui, ó o mi e jogar um oitavo acima de novo você vai ter outra inversão do acorde de dó a gente chama de segunda inversão fundamental jogou o dó aqui, ó primeira inversão pegou o mi jogou pra cá outro mi segunda inversão essas inversões elas são úteis pra criar os encadeamentos a gente não vai falar de encadeamentos agora mas por exemplo se eu quiser passar de um dó pra um sol eu posso simplesmente usar a segunda inversão de dó pra fazer o sol na sua posição fundamental isso é uma conta que a gente faz no momento que a gente está ensaiando uma música então a gente não faz isso assim na hora exceto o caso de tecladistas muito experientes pessoas que já tocam na noite que já tem um repertório formado são músicos profissionais então eles montam esses encadeamentos com certa velocidade né isso pela experiência tá você não faz isso depois de uma aula dessa com certeza não você vai precisar praticar isso leva um tempo mas esses conceitos você precisa dominar ainda falando sobre inversões vamos pegar outro acorde agora vamos pegar um acorde de ré só que ao invés de montar o acorde de ré assim né de cara opa eu vou montar o acorde aqui numa posição invertida e você vai achar estranho eu boto aqui ré de cara o leigo o inexperiente ele olha assim faz fá sustenido maior esse acorde de fá sustenido porque tá começando por aqui né a gente não dá nome aos acordes simplesmente olhando pra primeira nota por quê? porque esse acorde pode não estar na sua posição fundamental ele pode estar numa posição invertida certo e isso vai exigir de mim uma certa atenção mas lembre-se tem um macete tem um segredinho aí a gente faz o seguinte olha só todo acorde invertido ele vai ter essa distância que é esse desequilíbrio né então pra você achar o acorde certo você vai perceber que aqui sempre vai ser um intervalo de quarta sempre mesmo que eu faça a inversão aqui o ré o ré é aqui na fundamental tá vendo ré um, dois, três, quatro deu quatro semitões um, dois, três acorde de ré maior vou pegar o ré e jogar pra cá aí aparecem essas duas teclas e isso aqui é um intervalo de quarta aí vou inverter o fá sustenido pra cá olha só o que acontece o intervalo continua aqui tá vendo isso é um intervalo de quarta um, dois, três, quatro né então a nota que será fundamental do acorde é sempre a nota superior desse intervalo a nota de cima tá então esse acorde aqui mesmo sem eu saber mesmo sem eu ter tanta experiência eu vou saber que isso aqui é um acorde de ré olhando pra esse intervalo e escolhendo essa nota mais aguda certo se eu tiver com ele aqui por exemplo intervalo de quarta a nota mais aguda desse intervalo é quem é o ré então essa é a fundamental certo existem outras formas de você encontrar a fundamental de um acorde invertido basta você observar né basta você usar com o tempo você passa a identificar sem fazer muitas contas eu vou botar outro acorde agora outro acorde maior numa posição invertida pra que vocês possam me dizer que acorde é esse tá vai ser um acorde difícil vai ser esse aqui ó pá o que é que eu tenho aqui eu vou dar uma colher de chá eu tenho um fá eu tenho um si bemol e eu tenho um ré qualquer uma dessas notas aqui pode ser a fundamental mas vamos começar a fazer umas contas aqui vamos vamos tentar descobrir esse negócio aqui bem será que a fundamental desse acorde é fá quando você conta de fá até essa nota aqui se essa aqui é a fundamental essa vai ser a terça essa vai ser a quinta né se daqui pra cá tiver quatro semitões essa é a fundamental lembra que tem que ter quatro semitões ó um, dois, três, quatro opa não tem tem cinco semitões então fá não é não é a fundamental esse acorde aqui ele tá invertido se ele tá invertido essa não é a fundamental pode ser uma dessas duas não é isso aí como é que eu faço pra descobrir isso não é uma conta difícil você lembra daquela história da quarta que eu falei ainda há pouco você vai notar que daqui pra cá ó de si bemol pra ré si dó ré é uma terça mas de fá pra si é uma quarta fá sol lá si é uma quarta então desse fá pra esse si qual das duas notas é mais aguda o si bemol então esse intervalo de quarta que tá aqui ele sempre vai aparecer nos acordes invertidos sempre se eu pegar esse ré e jogar aqui pra baixo por exemplo você vai ver que ele permanece aqui ó tá vendo ele só não aparece quando o acorde tá na sua posição fundamental que é essa daqui ó essa é a posição fundamental do acorde em questão que é um si bemol o acorde de si bemol ele é formado por terças superpostas ó terça e terça né onde o ré vai ser terça de si e o fá vai ser quinta de si se a gente levar olhar por outra vertente né nós vamos ter o ré como terça de si e o fá como terça de ré essa linguagem é problemática essa linguagem faz com que muita gente desista e não queira estudar intervalos não faça isso estude intervalos se você tiver com um professor de música e ele adentrou nesse assunto não fique perguntando pra que é que serve pelo amor de Deus não faça isso não entre na linguagem da internet propriamente dita não seja pragmático totalmente estude intervalos eles vão ajudar você a compreender a formação dos acordes nessa página você vai ter todos os acordes maiores dos quais você vai precisar utilizar né e isso faz com que esse dicionário seja completo não somente porque tem essa página dos acordes maiores mas você vai ver que lá na frente se você resolver adquirir já nesse primeiro vídeo quando você baixar você vai ver que é um material fantástico pra quem está estudando harmonia porque ele vai retratar cada acorde em detalhe o nome tudo direitinho é muito interessante que você possa ter o seu as cifras as cifras que estão aqui dos acordes maiores eu deveria ter começado falando sobre as cifras mas é um assunto tão corriqueiro é algo que você já deve ter visto até nos cursos que você faz pela internet como é que essas cifras são representadas como é que o acorde maior é representado em cifras aparece só a letra junto com a alteração então se o acorde for um acorde fundamental um acorde natural digamos de lá vai ter só a cifra se for o acorde de si vai ter só a cifra se for o acorde de dó a cifra c e assim por diante se a gente tiver aqui dó sustenido se eu tiver que montar o acorde de dó sustenido que é esse acorde aqui dó sustenido maior que é outro problema muita gente quer fazer assim dó sustenido aí aqui fá não é fá não é fá e aqui sol sustenido lá bemol quais são os nomes que eu tenho que dar dó sustenido mi sustenido e sol sustenido mas professor é a mesma coisa tá eu sei mas não bote não aprova que você vai perder sua vaga você vai perder nota você vai ser reprovado então dó sustenido mi sustenido e sol sustenido porque mi sustenido dó ré mi mi é a terça de dó essa terça tem que levar o nome de mi e sol porque sol é a quinta de dó dó ré mi fá sol então mesmo sendo uma tecla preta que também pode ser chamada de lá bemol você não pode chamar de lá bemol tem que chamar de dó sol de sol sustenido na sua posição fundamental dó sustenido mi sustenido e sol sustenido primeira inversão pega o dó sustenido e joga uma oitava acima dó sustenido dó sustenido ele vai ficar mi sustenido sol sustenido dó sustenido invertendo mais uma vez pega o mi sustenido e joga uma oitava acima vai ficar assim segunda inversão do acorde de dó sustenido maior sol sustenido dó sustenido e fá pois bem eu acredito que até aqui deu pra ficar bem claro né como é que vai ficar os próximos vídeos serão menores claro porque nesse primeiro vídeo eu retratei eu apresentei o dicionário de acordes pra você e quero dar alguns detalhes a mais sobre a compra pra fazer a compra do dicionário você vai acessar o link que tá aqui na descrição referente ao dicionário de acordes existem outros links também são os links das partituras do meu site de partituras que tá crescendo toda semana tem mais partituras e tem também o link do meu songbook com mais de 800 partituras quero salientar que todos e todo esse material é um material digital você não vai receber nada pelos correios tá todos eles são em pdf alguns estão compactados no caso das partituras algumas vem compactadas outras vem em formato pdf já direto é só você baixar fazer a aquisição seguir as instruções da plataforma de venda né e fazer o download no caso do songbook você vai precisar descompactar pra poder utilizar no caso do meu dicionário de acordes não é necessário descompactar como eu já disse no início do vídeo ele já vem em formato pdf tem aproximadamente 8 megabytes dá pra funcionar no seu smartphone celular tablet computador onde você quiser e você pode imprimir também duas coisas eu peço não distribua material deste professor gratuitamente você não tem autorização pra isso segundo quando você for fazer a aquisição dos meus materiais por favor preencha corretamente o seu e-mail e anote a sua senha porque eu não posso resolver problemas de erro no cadastro se você pagou e preencheu o cadastro de forma incorreta eu lamento muito mas você não vai poder acessar o material e eu não tenho como enviar isso por e-mail pelo whatsapp então faça o seu cadastro de forma correta ok se você não souber usar tem dificuldade com tecnologia chame alguém para lhe auxiliar não faça isso sozinho ok porque não haverá devolução de valores não há por que isso ser feito se o erro foi seu é problema seu se for fazer faça direito e se for você for daqueles fanfarrões que gostam de estar fazendo compra e vou pedir reembolso é muito engraçadinho da sua parte né meu caro você faz a aquisição do material baixa fica com ele no seu computador imprime e depois pede reembolso vai arrumar o que fazer bandido ok não faça isso então se você está aqui de má fé por favor saia tira a inscrição do canal saia certo não estou querendo lidar com gente malandra aqui não estou tentando trabalhar e tem muita gente fazendo isso tá não gosto de lidar com esse tipo de gente então por favor quem for comprar avalie bem antes de adquirir avalie bem antes de adquirir eu estou passando aqui o vídeo com as páginas mostrando direitinho tem vídeos de demonstração então não adquira o material se você não tiver certeza de que é isso que você quer certo porque eu não vou estar fazendo reembolso de jeito nenhum ok infelizmente eu preciso falar isso porque mediante tantos seguidores tantas pessoas de bem sempre há uns cabritos no meio do rebanho né então a gente precisa estar botando esses cabritos para fora porque senão esculhamba o nosso trabalho e tudo que a gente não quer aqui inclusive vocês a grande maioria eu acredito que vocês querem ajudar e serem ajudados e essa é a intenção então para que você possa ajudar aqui no canal eu peço que você adquira tá certo o dicionário com boas intenções tá certo se você não tiver certeza não adquira assista ao curso sem problema nenhum é gratuito você não vai ter despesa nenhuma em assistir as aulas você inclusive vai poder ver as páginas do dicionário ao longo dos vídeos você pode printar pode tirar foto tá certo mas não adquira o dicionário de acordes de forma maliciosa se sua intenção é distribuir se sua intenção é pedir baixar e fazer reembolso por favor não faça isso tá certo saia do canal vá arrumar o que fazer no mais gente é um grande prazer tê-los aqui no canal espero que você possa deixar comentários explicando ou dizendo coisas que você gostou ou não gostou enfim a gente precisa ouvir né pra poder melhorar e deixa o seu like ou dislike tanto faz o importante é que você participe e volte sempre eu sou o professor Elvis Chaves o melhor professor da galáxia eu costumo dizer isso sempre inclusive entre os amigos isso já virou até um meme né olha o professor das galáxias quero mandar um abraço aí pro pessoal da igreja né tem alguns amigos em especial aí que depois eu vou citar nomes agora não enfim Deus abençoe a todos paz e graça e até o próximo vídeo tchau tchau